Especial de 9 anos de canal! Oi, gente! Eu sou a Mara! E eu sou a Diana! Eu sou o Marigas do Brasil e o vídeo de hoje é... Quem come mais pizza! E, gente, o que vai ser o que vocês estavam pedindo? Que vai ser, gente, o bomba que mais come com o cheiro que menos come contra a Mara e o Lucas! E, amor, o que foi? O Lucas come bem. Não, ele come bem. E, amor, no início do vídeo já comentem aí abaixo pra qual time vocês estão torcendo. Olha, o nome desse time é... Baloo! E o nosso é... Bom Cheiro! Então, foi bem importante pro time que vocês estão torcendo. E vai ser, assim, uma disputa, acho que bem disputada porque acho que vai ficar muito balanceada. E o que eu vou ganhar, hein? O que é assim, gente? O que é assim, gente? Porque o bomba come mais que o Lucas, mas vai ter o perreca que come menos que a Mara. É pior, né? Então, ali, ó, vamos ver. O que vocês acham que vai ganhar, hein? Para, calma, você não, né, Lu? É nóis! Olha, amor, vocês estão preparados? Confia, a gente tem que confiar. E aí, gente, vocês estão preparados? Gente, faz mais de três horas e meia que eu não como. Eu tô... Fome! Tudo consegue! Começa tomar, você vai encher! Eu tô... Tá pra encher! Tô lubrificando, tô lubrificando! Enquanto eles não comeram, parece que eu já comi umas 10 mil pizzas. É verdade! Olha o tamanho de um bairro que está enorme! Está enormíssima! Mas, imagina, a pizza é sabor atum e tem duas pizzas para cada time. Sim! E lembrando que se o time terminar de comer tudo, já é o vencedor. Já é nossa, já! Já é nossa! Bora lá! Bora começar? Vai! Vai! Um, dois, três e... Vai! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! É nóis! É nóis! É nóis! Sério, amor, eu comentei bastante, Malu, aí nos comentários. E lembra de comer tudo o atumzinho que cai por aí, hein, gente? Azeitona também! É tudo que eu gosto, ó! Olha aqui! O Maluca é brabo! Olha aqui! Ele está querendo nos intimidar, Lucas! Não, não repara nele! Não! O Lobo, o Bobo Ferrego está te usando! Não, olha para ele, Lucas! A gente devagar e sempre! Tá bom, vai na boca! O Lucas é devagar? Nossa, tem molhinho, hein? É verdade, gente! Tem molhinho também que é à vontade! Tem ketchup, maionese, mostarda, tare... Mas sabe que a pizza pura está boa? Hum! Gostoso! Então daí usar o molhinho e tomar refrigerante vai de cada um! Pode ser que ajude, pode ser que atrapalhe! Agora eu tomo refrigerante para ir mais rápido! Ei! Não quero falar nada! Enquanto vocês falam, a gente ganha! É verdade! Nossa, meu perrengue está rápido! Meu perrengue está com fome! Caraca! Estou há tempo sem comer também! Nossa, gente, estou com muita fome, sério mesmo! Minha pizza não chega! Minha pizza não chega! Minha pizza! Essa foi uma das mais demoradas para chegar! Deixa eu pôr um pouquinho de tare, gente! Tare! Estou com mais fome! Estou com mais fome? Estou com mais fome! Ai, Lucas! Ai, Lucas! Nossa, a contareia ficou muito boa! Enquanto você comeu uma, eu já comeu duas! O Bomber já comeu duas? Eu comeu duas de uma vez! Eu comiço uma da outra! Gente, nem eu tinha visto essa! Olha a produção! Você não veio para onde? É que foi veja técnica já! É que foi tão rápido que tipo, foi igual aquele negócio de... Sumiu! Sumiu! Ó, no caso a gente já comeu três pizzas! Minha pergunta! O cara é forte! Misericórdia! Eita pera! Tá sendo bom, mas tá sendo bom! Aquele negócio, né? O que o olho não vê, o estômago não sente! Não! Às vezes o estômago eu acho que é uma só que tá entrando! É! Realmente! Meu Deus! Ficou parecendo uma torta! Vamos fazer assim, ó! Vamos jogar molhinho aqui em cima! Aí gruda, né? As duas partes! Só colocar aí molhinho, já acabou de ser bom! Caraca! O Luca se acelerou, gente! Achei! 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 Eu não entendi o que ele falou! O Luca se acelerou, caraca! Ele acabou de pegar a segunda aqui! Acho que ele falou, vixi! Melhor acelerar aqui, hein? Gente, eu vou falar se melhorar um pouco! Nossa, gente! Um desejo agora pra mim! Pra eu fazer depois que eu parei a Maica! Vai ser comer igual eles tão comendo! Rechear ali com molhinho e fechar a pizza desse jeito! Eu nunca comi assim! Parece daquelas tortilhas que falam! Nem lembra! Nossa! Fiquei com vontade de comer assim! Vamos patentear! Tipo pizzilha! Gente! Eu fico muito fácil assim com uma pizza inteira! Você deve ir sozinha! A gente come mais fácil ainda agora! Eu tô sentindo que eu vou ganhar ali! Finalmente! Vamos jogar! Mais uma vez o Boba se sentindo usado! Não tem que fazer mais uma coisa! Eu falei no açaí! Açaí é verdade! Mas ficou a última vez que eu ganhei um desafio! Aham! Sério? Tô brincando! Eu fico com calor! Vocês não ficam? Depois dá pra fazer o Quem Come Mais com mais gente! E balanceando mais! Desse lado aqui pode entrar o cruzão e aqui entrar joinha! Mas é verdade! Ah não! Não é! É verdade! Olha! Alô! Mãe! Não assista a esse vídeo! Mas é a ele aqui! Ele vai ficar bastante! Macarrô! Hum! Se não é melhor! Tá tentando enviar essas tácticas aí! Acorda! Nossa! O Lucas tá quarta já! O que aconteceu? Do lado que vocês tem bala! O Lucas tá indo rápido de patinha em patinha! Eu fiquei impressionado! O que é tipo de comer? Eu tô no Lucas! Eu gostei! É mesmo! Eu tô comendo! O Lucas comeu ketchup! É doce! Hum! Bom! Bom! Minha terceira! De bomba lá! Eu tô no último pedaço! Acelera! Eu tô no meu máximo! Pô! Eu tô no terceiro pedaço! Caraca! Tá indo bem! Minha terceira! Minha quarta! Terceira! É! Você é quarta né! Patrícia não tá! Fez nem costinha no estômago! Mas cara! É um taresinho que é muito bom gente! Que que é no Lucas! Vai Lucas! Fala em boa! Fala em boa! Eu vou fazer tal pra você! O seu tá valendo uma! Nossa! O que? Tem que comer a metade! É! Ele colocou duas! Então tá no valor de uma! A Maria tá na metade de uma! Gente tá muito empatado! Esse negócio tá super balanceado! Quem vai vencer hein? Qual o grupo? E aí! Malu ou cheiro bom? Bom cheiro! Bom cheiro! Bom cheiro! Malu! 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 Amor! Ah tá! A gente disse! Acabou! Tá bom a primeira vez! Não é você! Tem até pra esconder lá nas caixas! Tá lindo! Vou botar a metona pro final! E já vamos coxar a próxima caixa! Nossa! Tá mais rápido hoje hein! Tá com fome! 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 Ó! Uma caixa aqui finalizada! É gorda! Olha isso! Parece que tá cheio de coisinha ainda, mas é tipo óleo assim, sabe? Que umedeceu a caixa! Lucas! Estamos na frente Lucas! Na verdade nunca tá com fome na mão ainda! Mas o sabor é que ele tá com fome na caixa! Tem uma peça inteira na sua boca! Que não! Parece que ele... Hum! Que pizza gostosa hein! Gemelmezinho! Hum! Desacelerou o cara aqui! Pra ser uma palavra bem boa! É? O segredo é você pôr pedaços pequenos! Que é fácil de engolir! Pegaços grandes! Demora! Nossa! Foi muita vez em que vocês veem! Ficaram os ossários! Ah! Lucas! Aqui! Malu! 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 Se você gosta de vídeos de quem come mais... E não posso ficar no canal e não se inscreva! Tem vários vídeos de quem come mais aqui hein! Uhum! E a maioria eu ganho! E a maioria eu ganho! E a maioria eu ganho! Eu já ganho! Eu já ganho! Agora é susto! Vamos ver como está por aqui! Olha gente! Será que algum dos grupos vai terminar de comer tudo? Nós vamos, né Lucas? Uhum! Será? Como que fala a palavra? Acirrada! 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 Gente, mas que que é isso? Acirrada! Não! Tá cerrada! E aí? Vocês estão cheio? Não! Não tá na minha dana! É pra terminar facinho, facinho! Nós deveríamos ter pedido três pizzas pra cada vez! Também acho! É o que vai faltar agora! Meu time é bom! Quinta badinha! Eu tô comendo! Eu tô comendo! Eu tô comendo! Eu tô comendo! É que eu disse comer! Começou uma saladinha! Só me abrir um apetite! Não, sério! Atum com maionese! Molitarezinho! Ninguém tá comendo assim? Sou eu? Oi! Gente, por que todo mundo quer? Ninguém quer conversar! Tô morrendo! Ué? Ninguém quer falar mais nada? Eu tô morrendo! Eu cheguei nele já! Eu cheguei no Lucas! Sério? Dá o Lucas pegando mais uma aí! Tô na oitava! Caraca! Gente, o Lucas é bom de pizza! Quando a gente sai pra comer fora, toda vez que a gente pede, a gente calcula a quantidade de pizza! Ah! Uma só do Lucas! Aí a gente calcula uma pro Lucas, uma pro bomba, né? É sempre assim! É! E o restante a gente divide por pessoa! Tipo assim! Uma pizza pra duas pessoas, sabe? É bem assim que a gente vai mesmo, né? Oi! Tô na frente! Nem sei! Vocês tão perdendo feio, gente! Sai, né? Então, olha! Se o boba com o perrengue perder, a próxima disputa tem que pôr o pai ali! Aqui? Não! Não! Tem que mudar, né? O grupo, sabe? Porque o boba com o pai também no mesmo grupo é... Não dá, não! Porque são dois que mais comem da casa, né? Não! O pai com o perrengue e a mãe contra o boba, você e o Lucas! Não! Não! Fica difícil, eu acho! É isso a mãe não importa mesmo! É claro! Eu acho que pode colocar até eu aí pra esse mesmo grupo, que ainda corre isso de perder! O Lucas, o Michel, a tia Joinha e o Cruzão! Nossa! A gente vai perder! Ele ganha! Ele ganha pra vocês! Aí o Cruzão vai tá concorrendo pra cá! Que salvo! E aí, Lucas! Tá estupendo! Gente, eu não sei quando eu tô começando a sentir um silêncio e uma risada meio de desespero, sabe? A cabeça que eu tava mais desespero ali no cantinho, ó! Não, tá estupendo! Uma leve cansada no maxilar! Né, galera? O que agora? Ih! Não consegue, né? Vamos comer alguma coisa aqui, ó! Acho que sete! Sete! E cinco, com esse! Não sei se eu tô no sete, mas tá! Eu também tô bugado aqui na outra conta! Eu tô na minha finta! Mas tá igual! Toma, vai pegar esse pedaço agora oito! Oito com o Lucas e os cinco pra ter cinco, tá? Eu só peguei um e você tá igual! Tá! Se tivesse no meu ultimídio eu já perdido! De lavada, hein? Então, realmente tá igual ou igual, né? Tá! Ficou balanceado demais, gente, esses grupos! Bem balanceado, hein? É uns vezes no silêncio! É um doido! Eu acho que ele também não fiz de olho, ó! Eu acho que todo mundo foi cheio ali! Acho que a gente tem chance ainda, bom? Os anos, caramba! Passou daqui, né? Se você comer mais três pedaços, a gente termina o vídeo! É! Por os três! Três! Três reais! Eu vou gelando, hein? Com o gelinho aqui no refrigerante pra descer mais! Olha, normalmente com uns três pedaços de pizza só no máximo, hein? Tô no quinto já! Jério! Tô me superando já! Amado, senão aquele pedaço já vai me dar 10 minutos pra 5 minutos lá, né? Eu acho! Tinha que ter sido outra doce, produção! É mesmo! Se fosse doce, era mais rápido! Nossa! Descer uma beleza! Cês não falaram antes! Uma doce que eu descer com uma feira! 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 Não é! A primeira partida tava tão boa! Agora aqui tava, disso é já, Hummmmm... Não é rafa! E hã? Não, não! Mudou o gosto, a massa já não é mais a mesma! Não, não, não! Eu não entro a uma deitória! Eu não entro a uma deitória! Eu não entro a uma deito que eu descer com uma feira! Eu não entro a uma deitória! É como uma deitória! Estou deixando a mesma hora. A gente tá no bloco. Tá, tá no bloco. Cadê que tu dá certo? Depois tu vai aguentar mais que um espetáculo. Não vai, não. Não vai. Gente, não me diga que tá empatado. Toma o melhor azeitona. Gente, eu não acredito que tá empatado isso aí. Vamos empatar nossa azeitona. Toma mais essa azeitona. Ai, eu não consigo. Ai, também não mais azeitona, não, gente. E também não vai tirar essa azeitona, gente. Mas a gente tira a mesma quantidade aqui no prato. Ai, come duas. Ai, vamos azeitona. Vai. Vamos pegar o mesmo sabor de azeitona dos grupos. Ó, dois, três, quatro... Isso é uma desvantagem, amor. Cinco, três, sete... Oito. Oito azeitona daqui. Agora oito. Porque tem seis. Ai, me dá mais duro. Sim, come duas azeitonas aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, três. E tem um atum de arroz aqui. Poxa vida. Mas o Pega comeu muito doze. Eu não. Né? Ele comeu, hein? Meu, se caso empatar assim, vai desempatando as mordidas, né? Vai. E aí, Lucas? Gente, essa humilha animação dessa turma acabou. Já tô quase abrindo o short, gente. Vamos lá, Lu. Pelo Vitor é com short de elástico. Arruma, Lu. Nossa, me deu esse sede. Nossa, que forma crocante! É? Não. Ai, quem vai conseguir pôr pedaço? Pô, Lucas, pelo menos tá na vantagem. Aí você terminou, eles tão com um pedacinho ali, ó. Vai enrolar, gente. Pô, vocês se acertam devagar, hein? Nós? É, vocês tão com a patinha aqui, pra chegar igual nós, né, moleque? Vocês tão ganhando por uma mordida aqui. É, aí, ó. Ajeita aqui. Aí, aí, ó. Empatado! Rapaz, pode ficar certinho empatado, né? E aí, Lucas? Tem paquete pra gente fritar no meio? Tem um garfo aqui. É verdade, né? Talvez uma meia fatia vai, hein? Você, Lucas. Você gostou de brigadeiro? Deixa eu pensar isso aqui. Só que a gente faz. Hã? Coloca um doce em cima e a gente pensa que é um doce agora. Aê, a gente tá lendo, hein? Coloca um remolinho aqui e pensa que é doce agora. É, quem sabe o tabacato disfarçado. Coloca a manéia pra fazer com chocolate branco, o talho de chocolate, o leite, o leite. Uma boa ideia. Claro que come. Hum, tá doce, não. Aí, chegamos neles. Ai, ai, que Deus doce. Lá vai, hein? Lá vai, hein? Lá vai, hein? Bebe tanto refrigerante e comer. Sério, bebe uma garrafa sozinha. Gente, eu sei que o Lucas vai aguentar mais uma. Lucas, eu tô na esperança. Lucas. Vamos começar a comer agora? Vamos. Tem que estar só esperando neles. Neles. Lá vai, hein? Vamos começar a pegar a pedra. Achei eles já, tipo, em choque assim, sabe? O cheque psicológico ali. Vamos pegar pra tia maior. Cara, meu Deus! Aí, Lucas. Tá mesmo, né? Não Ai, cara, meu Deus! Eu podia mexer o bizonado naquilo, né? Cadê o corte dessa pizza? Eu vou cortar aqui, ó. É um coadinho. Ah, meu Deus do céu. O que é que eu preciso? Cadê? Minha pizza não quer cortar. Nossa, seto! Minha pizza não quer cortar. Ela tá cortando metade do meu saco, gente. Não, gente, ela tá grudada. Já tá do metade daqui, a pizza? Ah não, mas essa daqui não tá bem torrada, porque é aqui mesmo Tá maior, né? O que tem aqui, ó? Ai, vamos comer essa metade aqui, vai, deixa a metade boa, Lucas A gente tá na frente, eu acho A medida foi maior que o do Lucas, então a gente tá na frente ainda Aham Agora vai passar Vamos colocar recheio em cima da outra também Vocês não me percebem Ah, eu tô aqui nervoso Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Vamos colocar um pedaço aqui, ó Que ó, que você olha Vai conseguir acessar o final aí Tá vindo, tá vindo Ah, gente, eu tenho que desistir já Uma perda de tempo Tô cheio aí Oh, mas desistiu, mas desistiu Ô, mano, agora deu fome, hein? Eu dei uma mordida na partilha daqui da sexta Temos até amanhã pra acabar isso aqui Sabe o que é pior? Depois de vocês fizeram tudo isso, eu dei empate Não, não pode dar empate, não Não, não é mesmo Gente, o meu companheiro aqui ia ficar na cara dele e não tá aguentando mais, não Eu vou pegar ele Eu vou pegar as últimas já ali, ó Eu vou passar aí, tia Eu vou pegar mais um Isso é isso aí Eu vou dar metade isso aqui, hein Pera, gente, só tem uma mordida Mas junta só um pedaço aí pra gente ver Junta só um pedaço aí Você deu uma mordida só É a bagaçou tudo no pedaço? Ó Você deu uma mordida também? É uma Ah, eu também só dei uma Foi uma mordida só Foi uma mordida só Ó, uma mordida só, gente Derramo que ia cascar de baixo Olha, ó Fomeu mais com o Lucas já, hein? Fala bem, gente Certeza Desista, Luque Eu tô montando o jogo e você, irmão Vai Lucas, você não tá procurando esse ketchup? Não Não Tá muito cheio? Não Oi Caraca, gente O Pei já tá comendo hoje, hein? Tô chocado de ver ele Vem com fome e ele dói É, ele veio mesmo Caraca Eu pedi muito nesses dois mozinhos Ah, eu não aguento mais Rapaz, eu tô pegando mais muito, Cacate Você não sabe que não rotou, Lucas? Eu não sei que não rotou, Lucas Não é baixo, né? Gente, o Lucas deu uma rota Ele é rota por baixo, Luque Não, não é baixo É o Shrek? Fala melhor por cima do empurrado É, o Shrek É o Shrek, gente Ah, é melhor pra foto pra dentro É Eita Ele ia falar assim pra dentro Ah, Renan Entendeu? O Lucas tá assistindo, entendeu? Nossa Nossa, gente O Lucas também era pequeno Ele que tava 24 horas na televisão Mas assistiu só Shrek Aí era assim, ó Nas setuais Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3 Que era um DVD É, eu não lembro qual Aí acabava, voltava pro início Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3 Sério? A sua É A sua tá bem maior que a minha Já Nossa Esse papo tá bem maior que a dele Hoje eles tão competitivos É Muito competitivos, gente Eu já desisti, eles tão aí comendo, hein? Nossa, eu ganhei uma de outra Nossa, eu ganhei uma de outra Você também acha que o docinho ia ser bom? Se a gente tivesse um docinho Eu teria acabado, com certeza O doce é menor, né? Eu acho que o doce tem que ser mais rápido Você acha? Sabia, não? Ah, mas aquele que tá dando pastel, né? Mas parece que desse mais gostoso, né? Nossa A primeira e a segunda Depois eu empapou essa doce A gente comia, tipo, doce salgada e uma doce Doce salgada e uma doce Né? Aí talvez sim, ou não O Lucas tá amarelo, hein, gente? É verdade Ah, o Lucas acha que ela vai perder, hein? A Rambenga também não para ali, ó Não vai ali nos colores Mas quantas horas que ela tá aqui? Tá com a gente gravar 100 horas? Vamos ver Gente, pra vocês tem edição Mas o vídeo sem edição está com 32 minutos Nossa, você tá meia hora comendo Nossa, 32 minutos Não é muito Porque senão você vai no rodízio Você fica mais que isso Fica mais seta, conversa, né? Vai lá descarregar no banheiro, volta Pra comer mais Me dá licença, eu vou cagar Cagão sem exceção Acho que não tem eu Olha lá, o Lucas, olha lá Tá parado, tá até pensando na vida Tá uma fatia mais que isso Tem que comer uma magra pra poder empatar Não, isso aqui pra ele poder empatar É, mas você vai ter que comer toda a sua Mais isso aí, né? É aqui, ó Não é isso aqui, não É isso aqui, ó Será que é aqui? Não, é grande É assim, olha aqui, ó É que tá faltando um pedaço aqui, ó Você cortou errado, ó É, acho que não Você tá querendo roubar? Tá marcando a perna aí, né? Aqui rasgou, mas não é aqui não Olha lá, ó Viu? É Agora essa é mais metade, Lucas É, Lucas Não, mais metade não Praticamente eu mordei uma vez aqui Tem três pedaços aqui Quê? Isso mordei uma vez Ah, eu não mordei? Tem três fatias E aí? Tem duas frias A gente pode desacelerar Vamos esperar o Lucas desacelerar Vai devagarzinho já Aí o Lucas só vai... A gente tá ganhando A gente come A gente tá ganhando Hoje o Lucas desistiu Ele vai falar, ele vai falar, ok? Vou até beber mais, vou comer mais agora Tira, minha vigilante Misericórdia Ah, moço É que a gente tá aqui muito cheio A gente tava perguntando Que o Lucas vai sair Daqui a pouco a gente tava conversando, sabe? Mas aí, Lucas, pode continuar com a sua pizza? Ele falou que vai ser pra comer pizza Já tô ganhando pizza Quem quer comer pizza tão cedo? Imagina uma pizza me devorando Imagina É o meu pesadelo Tá chegando uma pizza gigante E eu fugindo assim Aí olha pra trás da pizza Vem o peixe inteiro assim de atum E eu fugindo E eu fui enquanto esse pesadelo hoje Aí depois aparece um urso Querendo comer o atum Quantos que você comeu? Acho que é nove Nove? Eu acho Deu mais de uma pizza inteira? Ooooo Que truque todo Tô vendo que você vai sair Você comeu quantas? Nove Credo, gente Mais de uma pizza Essa aqui é a minha cesta Caraca Viu, que eu tava tendo Você vai ter que comer mais uma inteira Não, uma inteira Você vai comer tudo essa A risada do pânico Que desespero, né, Lucas? Vamos ver Meio sinicórnio Você vai comer mais, Lucas? A bordinha Ele tá comendo Uma coisa também competitiva Não parece uma brasileira Você quer outra borda? Tem aqui, ó Tem aqui também Ah, você tá bem a torradinha, né? Tem aqui também Não, meu, gente Olha Reage Eu tô... Dezibito ali Eu só quero ajeitar e dormir Gente, é pior Que eu tô me sentindo muito fraca nesse vídeo Não, você comeu bem? Cinco Comeu bem? Então Olha, o perreira Tá dando cesto Ele Eu sempre ganho dele Perreira, você Se hoje você tivesse feito só você E a Mara a gente tinha ganhado Você ganhou, amor Acho que eu dei inspiração pra ele Aquela técnica nas duas fatias assim, ó Ficou meio sem graça de decepcionar você É bem pego O Lucas tá indo aí, ó O Lucas tá comendo Tá vendo? Começou massa aí, ô Ó, a pizza é aqui, ó Ó Essa aqui, ó Aqui, ó Não é ainda Ela nem que rasgou sem querer Não, é aqui, ó Não, olha aqui Olha o tamanho dessa fatia, ó Olha o tamanho dessa fatia, ó Olha o tamanho dessa fatia, ó Olha aqui a pizza ali, ó Não é Aqui rasgou Essa aqui, ó Ela acaba aqui, ó Dá uma placa aí pra eu não marcar pra você, né? Aqui, ó Olha isso aqui Olha o tamanho dessa fatia, amor Ué? Igual isso daqui, olha ali, ó Ó Meu irmão falou que ia comer tudo aquilo ali, ó Nossa, tá bem menor Não, vai com o rosto de noipé, né? Pra ver A confetitiva de vocês tá pequena mesmo Já que tá enorme Pois é, é rápido É pra gente comer os maiores, né? Comer os maiores, né? Comer os maiores, falam A aula psicológica de vocês Final Pensei que tá empatado, mas não tá empatado Né? No caso, a gente comeu muito a maia já Lucas, você tá aguentando? Porque ele não para mesmo Ele não para Ele come aí, tem que se reparar É um momento constante Pega um pedaço Pra agobar Nossa, agora eu quero ver, hein? Se o Curisão e a Júlia estivessem contando como que fosse comer pizza Eles vão fazer uma fatia cada um Para todos, é mesmo E se comerem Gente do céu Vocês não vão parar de comer nunca A gente acorda Nossa, a pizza só tem um Nossa É por isso que quando tem algum restaurante de rodízio E vem a nossa família chegando Eles já pensam Meu Deus, tem prejuízo Essa noite vamos ter prejuízo Porque a família que come tá chegando Então não quer perder Não quer perder Não quer perder mesmo não Tem problema que vai tá melhor É, vai Ô, Lucas, não vai desistir não? Acho que não vai desistir não, gente É melhor vocês desistirem É sério, ó, gente Agora eu vou falar um negócio É melhor vocês dois desistirem Porque aqui não vai desistir nunca não Ah, eu também não Eu morro, eu morro aqui O problema tá até passando três Daqui a pouco tu tá com fome de novo Pega mais uma, vai Se eu fosse você, eu desistia A Mara já desistiu já Não vai, mas ela desistiu, hein Eu não falei, falei Corta, Lucas Eu desisti temporariamente Ô, produção, não posso mostrar uma produção Ah, eu não sei Se é isso que entra no acordo A barriga dela deu uma arquecida já ali Já tô bem com fome de novo Mentira Ó, perrenga, você der essa bocada aí O bombo já pegou uma fatia última É, mas deixa pra você Ih, perrenga Não Eu, seu moço O Lucas, você tá falando Ô, velho, você ficou O menino Você não tá se esforçando por nós Eu não vou te iludar Você vai com essa pizza Tá vendo que o Lucas é muito bonzinho Olha, eu vou falar Sério, Lucas Gente, vai perder que foi bem empatado Não, não foi não Vai, eu perrenga Vai comer uma fatia Parece que eu nadei, 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 nadei Na hora que eu tô chegando lá, afundei E você é louco? Tô maluco pra pescar um atum ali, mas não consegui Ah, gente, olha vocês viram, amor Foi por muito pouco, olha isso aqui É que na verdade, acho que assim, tá bem empatado Isso aí foi, tipo, pra conseguir desempatar mesmo, velho Ele comeu muito hoje Pega, comeu muito hoje mesmo Tô chocada Eu comeu fatia a mais que a magra Então Caraca, eu devo ver Ah, gente, mas olha Gente, comentem muito aqui no vídeo Dando parabéns pra eles Curtem muito o vídeo, se inscrevam no canal Pra vocês verem mais desafios aqui no nosso canal E amor, agora também comentem Qual o próximo, quem come mais que vocês querem Qual comida e com quais participantes Que eu peço de vocês, amor A gente volta aqui com o que vocês pediram, hein A gente finalizou o especial com o nosso time ganhando Esse especial de nove euros Nós concluímos com sucesso E agora vamos para a hora do beijinho Beijinho da semana Beijinho da semana Super beijo para... Juliana E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau